A sua irmã é candidata a prefeita, você é candidata a vereador do lado oposto dela, como é isso? Essa divisão, eu costumo dizer que é divisão de pensamentos. Eu acredito nas minhas ideias e acredito no projeto atual do prefeito da Boa Verde. A minha irmã tem o CPF dela e responde por ele. Eu tenho o meu, eu vou fazer o meu papel e desenhar pela minha cidade e naquilo que eu acredito. Por que você quer ser vereador? Isso aqui é uma questão de justiça ao nosso município. Uma questão de justiça é que eu sou filho natural da terra, é apesar que todo mundo sabe que eu sou funcionário público e de uma pessoa, e o melhor é que eu tenho um vereador aqui de Pátio. Mas eu quero trazer uma melhoria, uma qualidade de vida àqueles do meu município que se encontram em estado de vulnerabilidade social, segurança alimentar e a nossa cultura aqui da nossa cidade, que está muito carenta. A gente quer dar recebidos como uma pessoa pública. E você é conservador ou progressista? Eu costumo dizer que eu sou um dosado dos dois lados. Eu sou pra gregos e troianos. E a vida está boa e aperreada? Já dizia o meu pai, olha pro céu, meu amor! Eu sou um dos dois lados, meu pai!